Olá pessoal, beleza? E como deixar o seu Telegram no modo escuro? Ou o modo black também, como muitas pessoas falam. Tem essa onda aí que todo mundo, não todo mundo não, né? Quem gosta, mas está colocando e mudando o seu sistema operacional do celular e muitas outras coisas, as redes sociais, deixando tudo em modo escuro, né? Então, eu vou estar mostrando para você hoje nesse vídeo como que você vai fazer para deixar o seu Telegram no modo escuro também. Vamos lá então? Vamos direto ao assunto aqui para mim, o nosso não ensinou o Olá demais. Vou colocar aqui para gravar o meu celular. Vai estar aparecendo aqui ao lado e vamos para o meu Telegram. Então, aberto aqui o Telegram. Eu com o Telegram aberto, vou fazer como aqui para mim deixar no modo escuro, pessoal? Uma dica bem legal, você vem aqui, então aqui você vê, tem todo o novo grupo, o novo chat secreto, todas as funções aqui que tem. O Telegram aqui é sensacional, um ótimo aplicativo aí, bem bacana, hein? Então, quem quiser aí, também, só tem meu nome aqui, pode me chamar lá, trocar ideia comigo, fique bem à vontade, tá? Também tem aqui, você pode participar aí do meu grupo no Telegram, que são o que está aqui como dicas, Osmar Colas, só procurar aí, beleza? Ou Osmar Colas, você procura aí no Telegram e pode me chamar lá, ficar bem à vontade, tá? Então, aqui, vem em configurações, clicou em configurações, pessoal? Você vai vir aqui, ó, configurações de chat. Em configurações de chat, você tem aqui, ó, tamanho, né, que você pode mudar aqui, deixar como tu quer. E aqui abaixo, né, tem as configurações, você tem aqui, modo noturno automático, pessoal? Esse modo noturno automático é quando chega à noite, ele mesmo já providencia deixar automático, se você ativar ele, ele muda automaticamente, tá? Legal deixar ativado também. Mas é aqui, ó, alterar papel de parede, tá? Você pode ver que está com padrão, tem um mono aqui e o escuro e o ártico. Então, você vai fazer como? Clica em escuro, tá aqui, ó. Já ficou aqui em modo escuro o seu Telegram. Pode ver aqui, então, olha aí, pessoal. As conversas também aqui, também, tudo já, né, conforme, tudo em escuro aqui, ó. Tá, né, então, bem bacana aqui. Vou dar uma olhada aqui, bem legal, né, então, ficou aqui realmente em modo escuro aqui. Vamos ver aqui, dicas. Então, aqui é o meu grupo, pessoal. Quem quiser participar aí, fique bem à vontade, tá? Me adiciona aí, que eu adiciono aí também. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, tá? Vou estar fazendo mais vídeos aí sobre modo escuro nas redes aí, em sistema, tá? Então, se gostou, se inscreve no canal para estar vendo os próximos vídeos. Grande abraço. Tchau, tchau.